Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Na noite desta última quinta-feira, dia 16, foi realizado o sorteio do Campeonato Regional de Futsal na Secretaria de Turismo. Os jogos acontecerão no Ginásio de Esportes da ABB, o Arrozão. A primeira rodada ocorrerá no dia 24 de maio, a partir das 20h. E já abrindo a noite, o CFC, campeão da última edição da Copa União de Futsal, enfrentará o time do MBL. O segundo jogo da noite será entre a equipe do Teiches contra a equipe do Eckert. Logo em seguida, o Nacional enfrentará o Mercado Central. E fechando a noite, o Arroio jogará contra o Palmeiras. E os times que ficaram faltando, que foram as equipes da Teteia e da NorSul, abrirão a segunda rodada, que acontecerá no dia 1º de julho.